Olá amigos no youtube tudo bem com vocês? Meus amiguinhos é o seguinte, hoje na dica de hoje que eu vou passar para vocês eu vou mostrar para vocês passo a passo de como eliminar o mato na calçada, alguma área de cimento que vocês tem e está dando um matinho que é quase impossível zerar eles, hoje eu vou dar uma dica legal para vocês eliminar esse mato a cada, de mais ou menos 3 em 3 meses você tem que fazer essa aplicação e aí não vai ter mais mato na calçada, mostra aqui para mim camarame o que eu vou eliminar, está vendo esse matinho que nasce na calçada, isso aqui é uma praga, uma praga essa calçada foi feita, tem a manta embaixo e tudo, mas o mato sai, parece que vem umas terrinhas nesses vãozinhos e não tem jeito, então o único jeito de você eliminar esse mato é jogando mata-mato esse produto aqui, que eu vou mostrar para vocês como que aplica, como que faz esse produto você compra em qualquer casa de ração agropecuária, tem esse produto para comprar um vidrinho desse, você vai fazer um litro de água, mistura bem e você pode usar, no meu caso aqui eu vou usar o compressor e a pistolinha, porque eu tenho, mas quem não tem, pode ser numa bombinha de frite ou naquelas pulverizador de planta normal, você coloca e vai pulverizando, então eu já preparei esse produto aqui ó preparei ele em um litro de água e agora eu vou colocar na pistolinha e vou fazer a aplicação para vocês ver como que é beleza pessoal, mas antes de mais nada, dá o joinha, se inscreve no canal, que vem bastante vídeo por aí beleza pessoal, então vamos para o vídeo, bora para o vídeo, pare de enrolação, fui! então pessoal, coloquei o produto na pistola, é importante demais na hora da aplicação vocês estão vendo que eu vou aplicar aqui na foto aqui ó, câmera gata minha câmera bem, você é câmera gata, minha esposa, minha esposa querida olha, aqui pessoal, voltando ao vídeo, você não pode aplicar na grama, tá? porque senão vai matar a grama de vocês, é só no mato, tá? e detalhe, se o dia tiver muito sol, não aplica, tem que ser um dia nubrado e não pode chover então você perde todo o processo, tá? então vamos embora então tem que tomar cuidado ali ó, com a graminha ó, aqui ó bom, o preço só é rapidinho né gente? na rampa que tem muito dá cabeça prantinha o que? que bom aqui não foi é? vixe mario agora vai descer ali mô? olha aqui o tanto que tem, pra vocês terem noção aqui aqui é onde tá carregado aqui é onde tá carregado Então pessoal o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado de como eliminar o mato na calçada e fica a dica aí, o produto é fácil aplicar, só tem que seguir aquelas recomendações que eu falei, fazendo um tempo nubrado, não pode chover e vocês vão ter pelo menos por 3, 4 meses sem acesso a mato, hoje mesmo eu apliquei de manhã à tarde já vai tá meio amarelado já, o produto é muito bom, vale a pena vocês aí que tá sofrendo com esse matinho, aplicar esse produto, tá? Então a dica foi isso e eu tô indo embora e até o próximo vídeo, fui!